Olá, amadinhos! Sou Quitéria Félix e você está assistindo ao canal Confabulendas Mergulhes. No vídeo de hoje, eu trouxe para vocês alguns momentos da festa de São Sebastião. Então, acompanhe o vídeo até o final. Não percam, você irá se emocionar. Não percam, não percam. Não percam, não percam. Não percam, não percam. Amém. 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 Deus Filho redentou o povo de Deus e conduziu o povo de Deus à Páscoa de Cristo. A Páscoa de Cristo, Jesus. Se Adão ingressa o povo na Terra Prometida, o Sacerdote através da fonte do Rio, através dos canos, da tubulação, para chegar até nós, é como que... Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita seus ordens e benfeitores, pelas almas de todos os noiteiros que por anos estiveram aqui festejando São Sebastião, vestirem que hoje se encontram na eternidade. Jesus Cristo e São José é de ser a nossa guia e castigo que anda sobre os pecadores. Viva Jesus Cristo! Viva Nossa Senhora! Viva São Sebastião! Viva o nosso Padroeiro! Viva... Viva Jesus Cristo! É o quê? O Cristo, o Filho de Deus E as espécies Do sangue e do vinho Do pão e do corpo Ambos consagrados Sacramentalmente São apresentados no altar De tal maneira Reconhecer a missão e o papel Do sacerdote Nos faz tomar consciência da história do povo de Deus E aqui O autor da carta aos hebreus Apresenta para nós a missão de Arão Quem é Arão? O sacerdote de Deus Quem caminha com o seu povo O sacerdote Que vai à frente Do seu povo 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 Porfírio de Lima, Virgulina de Lima, Persina Maria da Conceição, Rosa Maria da Conceição, Antônia Maria de Lima, Benedito Porfírio de Lima, João Porfírio de Lima, Arlindo Porfírio de Lima. O povo de Deus, recordo, recordo a todos que no dia 20, a caminho da terra prometida, Arão é aquele sacerdote que insere o povo de Deus, que lança o povo de Deus no cumprimento da promessa. O povo de Deus no cumprimento da Serra é, o povo de Deus no cumprimento da Amor, 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 a minha fé, a vida. Amor. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso?